Sabe o que te determina ir além do ar e passar do céu Ao passo que está escrito lá Na estrela que sua imagem está no mar Sabe o tempo que é seu Se não criar, chegar, não vai rolar Uma conquista que determina já A próxima que vai rolar Sabe que é difícil Não impossível de você chegar Sabe que você pode sonhar E conquistar Sabe que é difícil Não impossível de você chegar Sabe que você pode sonhar E conquistar Não impossível de você chegar E conquistar E conquistar E conquistar E conquistar Amém